Música Olá, seja bem-vindo a mais um programa Educação em Pauta. No programa de hoje nós vamos entrevistar a reitora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, a professora Angela Maria Paiva Cruz. Professora, seja bem-vinda ao programa Educação em Pauta. Olá, Bruno. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Vamos conversar um pouco sobre essa nova gestão, né? Já, digamos assim, depois de vice-reitora, já tem um quadrênio como reitora e agora com mais quatro anos, né, professora? Mas antes de entrar especificamente no processo de gestão da UFRN, eu queria que a senhora pudesse nos contar um pouco da sua atuação na gestão universitária, tendo em vista que já foi do Conselho Deliberativo, chefe de departamento, também de centro. Como é que foi essa sua trajetória na gestão universitária até chegar a esse cargo máximo da instituição? Bom, é importante circunstanciar mesmo a chegada à administração universitária. Desde que eu entrei na universidade, num concurso que eu fiz em 82, faz tempo, né? Em 1982, eu comecei a trabalhar no campus de Santa Cruz. Nesse tempo, Santa Cruz tinha um campus em áreas humanas e sociais, hoje é na área de saúde, né? Felizmente houve uma reabertura do campus. E desde o campus de interior, que tínhamos os três cursos, mas a minha atuação, eu já busquei dar uma contribuição para a administração universitária, participando de comissões e de colegiados superiores. Nesses fóruns sempre se discutem as políticas, as diretrizes da gestão universitária e se escolhe as prioridades, não é, para que a universidade encaminhe para as diversas direções de centro e para a comunidade acadêmica, enfim. Então, começou assim. E como professora, eu sempre fui muito interessada na formação, evidentemente, que é o nosso papel no ensino, na pesquisa e na extensão, mas busquei dar a minha colaboração, ajudei a criar um grupo de pesquisa no meu departamento, que é o departamento de filosofia, depois de removida para Natal em 92. Passei quase 10, mais de 10 anos em Santa Cruz. E lá no departamento, eu comecei a contribuir em coordenação de curso, na chefia do departamento e na vice-direção do Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes. Também participei de comissões importantes como a Comissão Permanente de Desenvolvimento Institucional, a comissão que trata da avaliação institucional, que é a nossa CPA, e a avaliação da docência. Então, passei um tempo e ajudei a criar, a conceber as normas da avaliação institucional, nesse período, início de 2000, 2004. E foi um processo também de conhecimento, cada vez mais que a gente trabalha nessas comissões de avaliação e de proposição de desenvolvimento institucional, nós conhecemos mais, nos tornamos mais conhecidos nas nossas proposições. Termina compreendendo um pouco melhor o mecanismo e isso me levou nessas discussões das políticas a um conhecimento que foi reconhecido, certamente, pelas pessoas que, na sequência, o professor Ivonildo me convida em 2006 para concorrer com ele ao segundo mandato consecutivo que começaria em 2007. Então, foi assim que eu cheguei à vice-reitoria. A senhora atuou concomitantemente com a vice-reitoria do professor Ivonildo e também na coordenação do Reúne. Como é que foi esse processo de reestruturação? A senhora acompanhou bem, né? Quando a gente fala do professor Ivonildo dentro da gestão, tanto ele quanto na sua gestão, a gente pensa em muitas construções, novos cursos, um período de reestruturação. Mas como é que foi esse momento de um trabalho meio que duplo, né? É, sem dúvida, em 2006, já havia uma compreensão no âmbito da instituição que, em algumas áreas, nós ainda poderíamos fazer um crescimento bem significativo. Já em 2006, por exemplo, nós já estávamos elaborando o início, o reinício, a reestruturação do campus de Santa Cruz com o curso de enfermagem. E também, lá a gente já tem o hospital Ana Bezerra, né? Então, nada mais natural do que reabrir o campus de Santa Cruz, que havia sido fechado na década de 90, na área de saúde. Então, recomeçaríamos com a enfermagem. Em Natal, duas áreas importantes que tivemos proposições. A geofísica, né? Que a gente tinha curso de geologia, mas não tinha geofísica. Uma área importantíssima, hoje, de pesquisa. E química do petróleo. Mas também já havia todo um conjunto de desafios colocados para a comunidade, para os departamentos, para o professorado, para analisar que cursos nós poderíamos estar criando. De modo que, quando iniciou-se 2007, por meados de 2007, foi anunciado o programa Reúne. E, nessa época, nós já tínhamos cerca de 13 projetos pedagógicos aprovados na pró-reitoria de graduação, e sem as condições de professores, técnicos, investimentos, para que a gente pudesse dar início aos cursos. Então, eu fiz esse trabalho, com a delegação que o professor Ivonildo me deu, para trabalhar com a comunidade, prospectando, analisando aquelas propostas, mas também prospectando outros cursos. A senhora tem ideia de quantos cursos foram implantados nesse período? São mais de 20 cursos. Porque a gente desdobrou algumas outras ofertas, e na nossa gestão, já, nós crescemos mais de 10% também nas vagas de graduação. Então, foram mais de 20 cursos. Várias propostas vieram. Inclusive, eu lembro que o curso de publicidade e propaganda era um dos cursos que estavam, digamos assim, na gaveta, esperando boas condições de ser implementado com qualidade. O curso de dança, o curso de teatro, o curso de design, as cinco engenharias novas. O CIT também foi nesse período. Ciência e tecnologia, que nós criamos inicialmente com 560 vagas. Logo em sequência, no ano seguinte, nós aumentamos para 1.120 vagas, dobrando, assim, essa oferta, porque houve uma atração muito grande das engenharias existentes para que elas fossem de segundo ciclo e recebessem os alunos oriundos do bacharelado. Então, o grande movimento do REUNE se deu também na criação de um novo modelo de formação, que é a formação em ciclos, que é o bacharelado em ciência e tecnologia. Hoje, não é apenas esse CIT que nós temos, ele já gerou outros cursos, como o bacharelado em tecnologia da informação, que é ofertado pelo Metrópolo Digital. Então, nós temos, hoje, convivendo na UFRN, dois modelos, que é a formação em ciclo único, da maioria dos cursos, mas formação em ciclos por esses bacharelados. Então, reestruturamos, inclusive, algo parecido com essa estrutura que nós temos aqui no IFRN, que é uma central de produção de material, lá na Secretaria de Educação à Distância. Nós reestruturamos também para dar essa condição de produção de material didático, não apenas para os cursos presenciais, mas também para cursos à distância. Professora, visivelmente, ao caminhar na universidade, a gente vê realmente um crescimento, um boom na área tecnológica, mas isso realmente aconteceu? Se a gente pudesse fazer um panorama, ou apresentar aqui, obviamente, no lado mais lato da história, houve um balanceamento, ou realmente o lado tecnológico, do ponto de vista da construção e do surgimento de novos cursos, foi o que foi mais contemplado? Na verdade, nós respeitamos toda a demanda apresentada pelas unidades acadêmicas, pelos centros, pelos departamentos. Nós não forçamos nenhum curso que a comunidade não quisesse. Talvez esse seja o segredo do sucesso, da qualidade, do envolvimento da comunidade, para a gente ter hoje uma boa avaliação, o prosseguimento dos cursos. Então, houve uma escuta atenciosa às propostas, de modo que tecnologia, cresceram cinco engenharias novas, nas ciências exatas também criamos ciências atuariais, na área de humanas também houve um crescimento mais expressivo em humanas. Em sociais aplicadas, houve uma decisão colegiada do centro de crescer apenas em vagas residuais no momento posterior. Então, no momento posterior, é que direito, vários cursos, acrescentaram um número de vagas que eles poderiam considerar como uma reestruturação. mas humanas também criou cinco cursos. Então, no interior também a gente criou sistemas de informação, criamos o bacharelado em História e Geografia, em Caicó, e assim foi. Houve, de certa forma, um maior crescimento em tecnologias e nas humanas. Professora, a sua primeira gestão, de fato, como reitora, foi de 2011 para 2014, assumindo uma vaga como a primeira reitora mulher. Talvez, se a gente pudesse rememorar reitores como Diógenes da Cunha Lima, Onofre Lobos, o próprio Ivonildo, nomes que são exponenciais na nossa cultura. Essa responsabilidade, como é que foi enfrentar, então, esse primeiro cargo de chefia máxima na nossa instituição, na UFRN, como uma mulher? Enfrentou grandes desafios? É um bom desafio, um grande bom desafio. Na verdade, nossa gestão vai até 28 de maio de 2015, porque tem esse início de ano que fica meio desapercebido, mas, de fato, vai até 28 de maio, quando a gente assume, no caso agora, a segunda gestão. Então, é sempre um desafio, você vê aí mais de 50 anos de gestão masculina. Esse é um cenário que não é diferente nas universidades brasileiras. Na época em que eu assumi a reitoria, na Andifes, que é a Associação Nacional dos Dirigentes de Instituições Federais, dos Reitores, das Universidades Federais, nós tínhamos seis reitoras. Hoje, são mais de 20. Então, há uma tendência de uma participação objetivamente qualificada, porque nas universidades, na educação em geral, nós temos certas estatísticas que mostram que as mulheres sempre estiveram muito presentes no magistério e no magistério superior também. Mais ou menos de 50% ou um pouco mais de 50% em algumas épocas. Mais mulheres do que homens. A qualificação em termos de mestrado, doutorado, qualificação das professoras e dos professores, evidentemente que em décadas anteriores nós tivemos muito mais dificuldades dessa mobilidade da mulher fazer a sua qualificação. Então, historicamente tem uma certa razão de ser pela qualificação mais rápida que os homens conseguiu ter e menos das mulheres. Hoje, nós vivemos um panorama em que essa qualificação das mulheres é paralela, igual, muito próxima da qualificação dos homens. Então, é um reconhecimento que as mulheres estão bem qualificadas e têm competências de administração, mas não deixa de ser um excelente desafio e realmente a gente, a nossa sociedade patriarcal tem certas dificuldades às vezes de acreditar que as mulheres podem fazer tão bem quanto os homens. E não deixa de ter sido no contexto em 2011 a gente tinha a prefeita Micarla, a governadora Rosaba e também a presidente como mulheres. Então, acho que talvez possa ter contribuído também. Sem dúvida, inclusive, a nossa candidatura se deu com a professora Fátima, então era uma chapa feminina para valer, um staff que tem uma parte considerável também de mulheres, que era uma característica também do outro staff com o professor Ivanildo. Eu era vice-reitor e tínhamos um conjunto de mulheres nas pro-reitorias. Então, isso a gente manteve na nossa gestão e acho que a questão de gênero é uma questão secundária. acho que o que importa realmente é a qualificação que cada um tem e a contribuição que ela pode dar. Ok, professora, a gente vai fazer um breve intervalo e você de casa não saia daí, já já a gente volta com o segundo bloco do programa Educação em Pauta continuando a conversar sobre como a UFRN ela está no nosso estado e as ações que podem também beneficiar você e todos os alunos da universidade, tá ok? Não saia daí, a gente volta já já depois do intervalo. A água é um bem precioso, usado para cozinhar, para aguar as plantas, assim como para nos hidratar. Mas você sabia que esse líquido que a gente bebe todos os dias pode acabar? Por isso é preciso economizar a água que consumimos. Aí vão algumas dicas. No banheiro, feche a torneira enquanto escove os dentes ou faz a barba e estipule um tempo aproximado de 5 minutos para o seu banho. Na cozinha, feche a torneira enquanto ensabou a louça e só volte a abrir quando for para enxaguar. E na parte de fora da sua casa, use um balde para lavar o carro e a calçada. O uso de mangueira aumenta o desperdício de água. Faça a sua parte, Juntos Podemos Fazer Um Mundo Melhor Uma iniciativa do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte. Marina jogou essa garrafa de refrigerante no lixo seco. A garrafa foi apanhada pelo catador João e transformada nesse pote de iogurte. Maurício comprou, bebeu iogurte e jogou o pote no lixo seco. Aí veio o catador João e ajudou a transformar o pote de iogurte em sacola plástica. Vovó Irene usa a sacola para levar as compras para casa. Depois de usada, a sacola foi para o lixo seco. E junto com outras sacolas, se transformou em mais uma garrafa pet. Você pode fazer o mesmo. Separe o lixo úmido do lixo seco e ajude a construir um mundo melhor. repense, reaja, recicle. Uma iniciativa do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte. Voltamos agora a apresentar o segundo bloco do programa Educação em Pauta e eu continuo a conversar com a professora reitora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, a professora Ângela. Professora, no bloco anterior a gente terminou conversando um pouco sobre os desafios. e o título da sua nova gestão que começa agora em 2015, Avanços e Desafios. Eu queria que a senhora continuasse falando um pouco sobre esses desafios na frente dessa instituição. Bom, na verdade, o desafio é consolidar projetos que nós iniciamos nessa gestão e eu vou frisar alguns deles para que eu possa falar dos próximos quatro anos. O grande desafio de uma universidade e de um instituto como o IFRN é crescer e crescer com qualidade. Então, esse continua sendo um grande desafio tendo em vista a realidade da educação no Rio Grande do Norte e no Brasil. Nós temos à frente aí um PNE que nos cobra atitudes e metas muito rigorosas em relação à educação básica e à educação superior. Então, a presença de instituições de ensino no interior do Estado é muito necessária. Então, nós focamos no fortalecimento dos campos do interior. Nós trabalhamos bastante na inclusão social. Foi nessa gestão que nós fizemos adesão à política de cotas total que o governo federal criou. Este ano, a gente completou, zerou o nosso compromisso com as cotas, ou seja, chegamos aos 50% de egressos da escola pública e mais as cotas raciais. A adesão do Enem também, não é? Isso, adesão ao Enem, adesão ao SISU. Isso fez uma... É um processo... O Enem é um processo muito mais democrático. Nossos alunos que faziam provas em cinco cidades, hoje fazem 35 cidades. Isso oportuniza muito mais o jovem do interior que às vezes não tem como nem se locomover para uma grande cidade para fazer uma prova como fazia antes pelo vestibular. Nós criamos um argumento de inclusão regional do interior. O aluno do interior tem 20% a mais no Enem se ele comprova que é da rede de ensino das micro-regiões definidas pelo IBGE. Nós fizemos planos diretores dos campos de Caicó, Curras Novas, criamos o curso de medicina, já começou esse curso de medicina. Nós fizemos uma estruturação muito forte nos hospitais universitários. Para você ter uma ideia, nunca tive um edital de vagas para técnicos dos hospitais com 10 vagas. E nós vamos passar dos mil servidores que ingressaram esse ano por concurso público pela empresa brasileira de serviços hospitalares. Isso é uma reestruturação de grande monta porque havia uma terceirização muito forte nos hospitais para poder dar conta do seu compromisso social, do seu compromisso acadêmico. Um desafio também que nós enfrentamos e vamos continuar a enfrentar é essa universidade forte no interior, mas também com um relacionamento forte com países estrangeiros. Então, área de relações internacionais, nós participamos de muitas missões, temos o Instituto Ágora que, como até aprender um pouco com o IFRN, nós temos esse instituto que oferece línguas estrangeiras para os nossos estudantes, são mais de 70 turmas ofertadas hoje, isso tem habilitado o nosso aluno a concorrer bem nessas oportunidades de mobilidade internacional. Tanto estamos recebendo pessoas com oferta de português para estrangeiro e já iniciamos a obra do Instituto Ágora e nossos alunos estão participando de forma muito arrojada nos programas de Ciências Sem Fronteiras, Erasmus Mundos, entre outros. Então isso, a gente cresceu de 120, 130 acordos internacionais para mais de 180 e hoje a UFRN é uma referência, tem um núcleo de internacionalização dentro da universidade e as cooperações aumentam. A inovação tecnológica também é um desafio para as instituições, hoje a gente tem que formar tecnicamente, cientificamente os estudantes, os profissionais do futuro, mas eles precisam estar interessados em desenvolver produtos e processos novos que gerem soluções para as pessoas em todas as áreas. Sejam úteis para a sociedade, não só a pesquisa ou a profissão de conhecimento. É, só a pesquisa pura que já é muito importante fazer, mas de fato a pesquisa precisa transformar-se em produtos novos, em soluções novas. Então, essa interação com o mundo produtivo, criamos um programa de incubadora de empresas que é uma das metas, um dos desafios para consolidar na universidade, ou seja, uma relação mais estreita da universidade com a sociedade, seja com os governos, com as instituições, com os movimentos sociais, formando pessoas que são dos assentamentos, dos movimentos. Então, nós fizemos esses avanços na área de inovação. temos a primeira carta patente já registrada e passamos de 25 registros de patentes que tínhamos quando assumimos em 2011 para 108 pedidos de patentes. Significa que os pesquisadores estão de fato engajados. Quais são os principais projetos que a gente realmente pode pontuar que contribuem efetivamente com a sociedade, professor? Olha, eu generalizo, preciso fazer generalizações, embora tenha alguns exemplos pontuais, mas pense os hospitais universitários em Natal e no Rio Grande do Norte. O atendimento à saúde de alta complexidade, média complexidade, é feito nos hospitais universitários. Então, tire a maternidade de anuário círculo de Natal e nós sentiremos o que é a presença da universidade. Formação de professores é um trabalho que também fazemos como o IFRN faz. Temos um programa muito arrojado de formação de professores, capacitando e melhorando a qualidade da educação básica. Nós temos muito trabalho com Petrobras, eu exemplifico, o controle de qualidade da gasolina nos postos no Rio Grande do Norte era, eu estou dizendo isso até com tristeza, porque esse foi um dos projetos que foi anunciado agora que seria cortado, mas passamos anos a fio fazendo esse tipo de trabalho de assistência que é de muita responsabilidade porque ajuda ao consumidor a ter algo de qualidade e isso era um trabalho da universidade. O trabalho do Laís também. O trabalho do Laís que é o Laboratório de Inovação Tecnológica em Saúde que vocês têm visto aí ultimamente vários equipamentos simples, mas extremamente necessários e úteis para que cada cidadão ou cada paciente ou cada gestor tenha informações para tomar, adotar ações e escolher políticas mais acertadas. Então a inovação tecnológica vem nessa linha de trazer essa, estou falando das áreas tecnológicas, mas muito há nas áreas sociais que estamos fazendo. Uma das coisas que me alegrou muito fazer nessa gestão foi abrir o curso de medicina no interior. Quantos jovens sonhavam em fazer medicina e eles só podiam fazer em Natal ou em outra capital ou cidade grande. Hoje eles têm um curso de medicina e a prioridade é do aluno do interior. Então essa é uma presença da universidade. A questão da nossa TV universitária, da nossa editora universitária, rádio universitária, como vocês estamos aqui com esse equipamento muito interessante, a gente não pode se mensura a audiência, mas o impacto da informação que você leva, uma informação trazida e construída por pesquisadores da universidade, isso é algo incomensurável. Então são várias ações de chegada que a universidade tem presença e realmente a pesquisa e a pesquisa aplicada são muito importantes. Os desafios portanto são, continua sendo crescer com qualidade, esse desafio de estar presente não apenas no campo central, mas em outros campos, inclusive temos um plano de expansão que foi construído em parceria, dialogando com o IFRN, o FESA e o ERN, para que nós cresçamos no Rio Grande do Norte de uma forma muito organizada, que o IF não precise criar um curso que a UFRN já oferece ou vice-versa na mesma cidade. Nós temos um diálogo em relação a isso. diálogo permanente e esse projeto foi apresentado ao governo anterior da presidente Dilma e estamos já, nós, reitores, solicitando uma audiência com o novo ministro para reapresentar esse projeto para que nós possamos dar cada vez mais contribuições para o desenvolvimento do nosso estado. Isso é importante porque recentemente o governo federal anunciou para todo mundo o corte significativo no âmbito da educação e a gente tem um contexto também bastante significativo da universidade que é três vezes eleita a melhor universidade federal, a melhor universidade do Nordeste e do Norte. Como permanecer nesse posto diante de um cenário que talvez vá acontecer algumas reduções? Essa avaliação pela qual todos nós instituições de ensino superior principalmente as públicas passam, as federais principalmente elas são obrigadas a passar por esse processo ele precisa ele nos traz muitos elementos que nos desafiam como continuar a cada resultado de avaliação nós gestores nós professores precisamos ver como apenas uma medida e um compromisso com o futuro é trabalhar cada vez mais pela melhoria da infraestrutura pela qualificação dos nossos professores melhoria dos nossos projetos pedagógicos é mais difícil com um cenário de economia maior e de crise mas não é impossível fazer um desenvolvimento e manter qualidade se nós trabalharmos com muita tranquilidade e com planejamento muito mais rigoroso na verdade estamos hoje ainda com o orçamento para que não haja cortes nós reitores estamos nas nossas frentes de batalha junto aos parlamentares junto ao governo para que não haja corte enfim há um compromisso com a pátria educadora e não é apenas por parte da educação todas as áreas tem que estar comprometida com com o desenvolvimento desse país e educação saúde são áreas que não devem sofrer cortes essa é a nossa batalha em nível nacional e aqui planejamento planejamento a gente tem outro assunto que é bastante interessante o programa está terminando mas ainda vou fazer que é o museu Câmara Cascudo depois de um tempo foi aberto ano passado o que a comunidade pode esperar desse museu que termina sendo de forma de certa forma uma responsabilidade da própria universidade professora é uma grande responsabilidade com a sociedade em geral é lá onde a gente tem acervos que mostram a nossa história a nossa cultura esse é outro patrimônio da sua pergunta anterior a memória o que é que nós temos para contribuir com a cultura do nosso do nosso estado então há um projeto de reestruturação contínua do museu etapa por etapa hoje nós temos um acervo do diário de natal lá que nós precisamos ter reestruturação e aclimatação devidas para que esse acervo comece a ser utilizado estamos trabalhando buscando parcerias inclusive para que tenhamos a disponibilização desse acervo para pesquisa e para servir a comunidade então realmente museus é uma área que a gente tem que colocar como meta da nossa gestão a questão da cultura da memória das artes e museu o museu Câmara Cascudo é um dos maiores que estão aí contribuindo com essa disseminação da nossa cultura da nossa história um dos poucos centros de memória do nosso estado com certeza a gente tem déficit professora Angela muito obrigado infelizmente o nosso programa terminou mas agradeço em nome do nosso instituto e do programa também a sua participação hoje eu agradeço enormemente o convite para participar deste programa Educação em Pauta acredito que quanto mais debatermos a educação mais a gente pode estar motivado e com mais informações para que como gestores enxerguemos as dificuldades e as possibilidades de avançar com a educação no nosso estado ok, obrigado você de casa muito obrigado pela sua audiência o nosso programa Educação em Pauta é transmitido todos os sábados às 10 horas da manhã pela TV Câmara e eu te vejo na próxima semana até lá tchau Música Música Música